Olá! No Minuto LFTV de hoje, você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! O prazo final que o Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu para que os laurofreitenses realizassem o cadastramento biométrico está chegando ao fim. Por conta disso, as filas estão cada vez maiores e tem gente dormindo no chão para pegar uma senha. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. A instalação das novas placas do padrão Mercosul, que está sendo realizada em todo o país, passou por alguns problemas ao chegar em Lauro de Freitas. O entrave, que era entre o Ministério Público, Detran Bahia e Estampadores, já foi normalizado e os condutores de Lauro de Freitas já podem adquirir a nova placa. A volta às aulas é motivo de dor de cabeça aos moradores do Miragem. O loteamento, que possui duas grandes escolas, sofre diariamente com problemas no trânsito, já que pais e responsáveis param na via para desembarcar os alunos. E a dica LFTV para o seu final de semana é curtir a festa Aviões Sunset, que acontece amanhã no Arquipélago Summer Club. A festa do pôr do sol na Baía de Todos os Santos terá show da banda Aviões, do DJ Bascar e do solteropolitano Tuca Fernandes. O Minuto LFTV desta semana fica por aqui, mas se você quiser ficar por dentro das principais notícias de Lauro de Freitas, fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site. Para enviar uma sugestão de pauta, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima!